Olá, tudo bem? Eu venho aqui hoje com uma receita deliciosa da minha irmã Nilva. Um beijo, Nilva! Muito obrigada pela receita. Eu tenho certeza que todos vão adorar, porque eu já comi aí da sua casa e adorei. Então, hoje eu vou usar a sobrecoxa, um quilo. Só que vocês podem usar coxa sobre coxa, misturada ou só a coxa, ou peito de frango também. Então, isso é a gosto de vocês. Então, eu vou fazer aqui um temperinho, que ela me ensinou. Eu vou usar um creme de cebola. Existe esse aqui com 33% menos sódio. Só que hoje não seria o caso, porque um quilo de carne, eu posso usar esse creme de cebola normalmente, com mais sódio mesmo. Então, eu vou colocar um inteiro. Não, não estou conseguindo abrir aqui. Deixa eu pegar uma faca. Tem um lugar certinho que eu abri, mas eu não estou conseguindo. Um creme de cebola inteiro. Vamos colocar aqui. Então, muito cuidado, porque ele, assim, tem muito sal mesmo. Aí eu vou usar, se vocês gostarem de mostarda, vocês usam. Se não, vocês não usam. A gente gosta, assim, no tempero, a gente gosta. Então, eu vou usar um pouquinho de mostarda. Um pouquinho de orégano. Agora, eu não tirei a pele da sobrecoxa. Então, ela já solta um óleo normal, né? Agora, se vocês quiserem tirar a pele, pode. Outra coisa, ela está congelada. Não tem problema, eu vou levar no forno assim mesmo. Se vocês quiserem descongelar antes, também anda mais rápido. Então, não tem necessidade de colocar óleo, azeite. Eu vou colocar só mesmo para dar um saborzinho. Então, bem pouquinho mesmo. E eu vou chuviscar, assim, bem pouquinho sal. Só para não correr o risco de ficar sem sal. Assim, uma pitadinha, ó. Bem de leve. Para não dar... Às vezes, fica um pouquinho sem sal. Mas, não fica. Fica bem temperadinho por causa do creme de cebola. E outra coisa, a maionese também tem sal. Então, eu vou colocar a maionese aqui. Deixa eu colocar umas duas colheres. Bem cheia para ver. E vou mexer, ó. Até virar um cremezinho. A quantidade de maionese, vocês vão ver quando vocês mexerem. Estou usando a vasilhinha que a minha irmã Nilva também me deu. É a que me passou a receita. Tem mil utilidades essa vasilhinha. Olha, eu vou colocar mais um pouquinho de maionese. Vou colocar a outra colher aqui. A maionese, na carne, ela ajuda a dourar. E a mostarda também. Então, ajuda a dourar a carne. Ó, vocês mexam bem. Olha aí como que fica a consistência, ó. Do creme. Tá vendo? Eu vou usar um refratário de vidro. Já dei uma leve untada aqui com margarina, para não grudar. Vocês podem usar o refratário que vocês tiveram em casa mesmo. De alumínio. Aí eu vou pegar aqui, ó. A coxa sobre coxa. E vou passar, ó. Esse creme. Você pode usar a mão mesmo, né? Se quiser colocar uma luva, para passar melhor, ó. Então, eu comecei a passar com a colher, mas... Como você tem que lambuzar ele bastante, é melhor com a mão mesmo. Então, o melhor mesmo é colocar uma luva e passar. Mas não tem problema, né? Como você diz. Minha mão tá lavadinha. Ó, vou passar por todo ele. Esse creme de cebola. Essa misturinha, né? Que eu fiz. Então, fica bem... Eu vou mostrar para vocês, depois de assado, como que fica bem saboroso. Vou tirar essa colher aqui. Fica bem douradinho. Olha, passando na mão mesmo para lambuzar. Olha, bem lambrecado. Agora, se o que sobrou aqui, coloca por cima. Fica bastante. Agora, só um minutinho. Eu tenho que lavar essas mãos, né? Só um instantinho. Para andar mais rápido, vocês vão cobrir com papel alumínio. Dependendo do forno, é uns 40 minutos. Dependendo, é uma hora. O meu é uma hora mesmo. Só que aí, vocês cobrindo com papel alumínio, aí seria bom vocês ligarem o forno na parte de cima depois e tirar o papel alumínio para ficar bem douradinho. Para gratinar bem, para gratinar bem em cima. Para gratinar, se vocês quiserem colocar aqui por cima um queijo ralado, também fica gostoso, tá? E eu vou levar no forno e volto depois para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Até mais! Tchau! 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 Tchau!